Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de fundos de investimento com a certificação CPA10 e agora a gente vai falar das diferentes formas, as duas principais formas de gestão em fundos de investimento. Bom, gestão passiva. Só destacando, existem dois tipos de gestão, a ativa e a passiva. Essa distinção é relevante para entender como é que vai ser estabelecida a gestão da carteira de um fundo de investimento. Lembre que compete ao gestor de um fundo de investimento definir em quais ativos aquele fundo de investimento vai fazer a aplicação. E aí a gente percebe que esse gestor pode seguir duas estratégias. A estratégia de gestão passiva ou então a estratégia de gestão ativa. Para exemplificar isso é necessário entender o conceito de benchmark. Acho que isso daí vocês já sabem de cor salteado. Que basicamente é um indicador de referência utilizado para comparar rentabilidades. Olha só, na gestão passiva a estratégia do fundo vai ser de investir em ativos buscando, grande ponto hein, gestão passiva, a gente quer replicar um benchmark visando manter o desempenho do fundo com a sua benchmark. Renan, eu não lembro o que é um benchmark, então vamos lá, vou explicar para vocês. Vamos supor que a gente está falando de um fundo de renda fixa. Ele vai utilizar um índice de referência que é um balizador da onde a gente espera que aquele fundo de investimento ele esteja tentando alcançar uma determinada rentabilidade. Então, se a gente está falando de renda fixa, geralmente a gente fala do CDI, do DI, da taxa DI, como um índice de referência. Vou colocar aqui para vocês. Então a gente pode usar a taxa DI como benchmark. Vamos supor aí que a taxa DI tenha rendido, tenha valorizado aqui no ano, um total aí de 10% no ano, no último ano. Então, se o nosso fundo ele utiliza o benchmark, o DI como benchmark, a gente espera que esse fundo aqui também renda 10%. Mas quando a gente está falando da gestão passiva, especificamente, a gente entende que esse fundo vai tentar apenas replicar esses 10%. A gente vai ver que na gestão ativa, que é o contraste dessa daqui, o fundo pode ter o objetivo de ultrapassar o benchmark dele. Então a gente tem duas situações. Ou eu quero só alcançar, ou eu quero alcançar e ultrapassar. Na gestão passiva eu só quero alcançar. Eu quero chegar o mais próximo possível do benchmark. Embora a gestão passiva busque replicar o benchmark, isso na prática é difícil de ser obtido. Por que é difícil? Olha só. A gente já viu que os fundos de investimento escolham em taxas. Sendo que a principal dessas taxas é a taxa de administração, que incide sobre o patrimônio do fundo. Além dela, outras taxas como a de corretagem, custódia também dificultam a replicação exata da rentabilidade dos benchmarks. Porque, perceba aqui, vamos supor que o nosso fundo aqui alcançou 100%, conseguiu replicar de maneira exata o nosso benchmark. Então ele fez 100% do DI. Só que no fundo de investimento a gente vai ter algumas taxas que vão incidir aqui e que vão diminuir a rentabilidade do fundo. Então, ainda que ele tenha obtido com sucesso replicar 100% do DI, devido às taxas que a gente tem na cobrança, não vai ficar ali exatamente em 100%. Lembre-se que o objetivo aqui não é ultrapassar o CDI, é conseguir replicar, chegar mais perto de 100%. Então, por conta disso, nesse sentido, perceba que a rentabilidade de julgado dos fundos é líquida da taxa de administração em performance. Contudo, não é líquido no imposto de renda, que em geral também é cobrado o investidor caso o fundo performe de forma positiva. Tem mais isso, tem mais o imposto de renda aqui que vai incidir. Depois de cobradas as taxas, a gente tem o imposto de renda que vai ser cobrado. E lembre-se que quando eles divulgarem aqui a rentabilidade do fundo, eles não vão divulgar aqui 100% do DI falando de uma gestão passiva. Eles já vão divulgar abatido aqui a taxa de administração, taxa de performance. Taxa de performance aqui não vai ser cobrada, mas taxa de administração, taxa de ingresso, outras taxas. Que podem incidir. Bom, gestão ativa é outra. Na estratégia de gestão ativa, o objetivo é obter rentabilidade superior ao de determinado benchmark. Essa é uma possibilidade, é o que eu falei para vocês. É o contraste. Numa a gente quer só alcançar, na outra a gente quer ultrapassar. Mas ainda na gestão ativa tem outra forma. A gente pode não estar utilizando nenhum índice de referência como comporador. Mas claro, sempre de acordo com a política de investimento do fundo. Então eu posso ter dois tipos de gestão ativa. Aquela que tenta ultrapassar um benchmark ou aquela que não utiliza nenhum benchmark, só quer entregar o máximo de rentabilidade possível. Bom, o que seria a ideia de posicionamento RED e alavancagem? De maneira geral, os fundos de investimento podem utilizar a estratégia de proteção, que é o chamado RED, e também de alavancagem. Utilizando para isso o mercado de derivativos. Quando, derivativos não caem para vocês, na certificação CPLS. Mas é um tipo de mercado onde a gente não negocia um ativo. A gente negocia um contrato que deriva de um ativo. E a gente utiliza principalmente os derivativos para duas situações, que é fazer proteção ou então fazer alavancagem. Nos fundos de investimento, a gente pode utilizar os derivativos justamente para fazer isso. Para fazer proteção ou alavancagem. Quando a gente objetiva a proteção, os fundos vão utilizar os derivativos para se proteger da variação dos preços do mercado. Travando um preço de negociação de um ativo que compõe o patrimônio do fundo, por exemplo. Assim, se o preço desse ativo variar muito no mercado, o fundo vai estar protegido, porque se travou o preço inicialmente. É meio difícil explicar isso aqui para vocês, sem a gente ter que enxergar no conceito de derivativos. Mas a ideia é o seguinte. Eu tenho, por exemplo, uma ação. Ela está avaliando o preço dela todos os dias. Quando eu utilizo os derivativos, eu posso travar o preço dessa ação em um determinado valor. Assim, se essa ação se desvalorizar, eu não perco o dinheiro. Por contrapartida, se ela valorizar muito, eu também não vou ganhar, porque eu travei o preço de negociação. É apenas um exemplo aqui. Mas, de novo, a gente teria que estudar os derivativos para entender. Aqui a gente está utilizando os derivativos para proteção, para fazer hedge na operação. E torna até mais seguro. Apesar de a gente sempre associar derivativos com uma ideia de alavancagem, alavancagem, a proteção aqui, ela permite que o fundo fique mais conservador ainda. Porque diminui o risco de mercado. Já as estratégias de alavancagem, elas caracterizam-se pela alta posição, alta exposição. Não posição, tá? Exposição. Nesse sentido, sempre que você ler que determinado fundo é alavancado, saiba que existe a possibilidade de perda superior ao patrimônio do fundo. Então, eles vão utilizar os derivativos para aumentar a sua exposição em determinado mercado. O objetivo, nesses casos, é de multiplicar os ganhos do fundo. Ou seja, se a estratégia for bem-sucedida, esses fundos vão conseguir obter rentabilidades que são superiores às de outros fundos de investimento que não são alavancados. Contudo, devido à exposição aumentada, as perdas também podem ser maiores, podendo-se perder tudo... Desculpa, podendo-se perder todo o dinheiro investido, inclusive, e até mais. Então, lembre-se, quando a gente está falando de alavancagem, você tem que associar com a ideia de possibilidade de perda superior ao patrimônio do fundo. É legal quando dá certo, né? Quando não dá certo, as perdas podem ser bem grandes. E lembre-se que uma das responsabilidades do cotista é a de colocar mais dinheiro no fundo para cobrir eventuais perdas. Então, acaba aí podendo perder até mais dinheiro. Então, fundos alavancados, eles permitem obter rentabilidade maior, mas existe esse risco maior também devido às estratégias com derivativos. Bom, era isso, tá, pessoal? Terminamos aí mais uma aula de fundo de investimento. A gente volta na próxima.